Fala meus amigos, tiramos aqui o peixe, o Zé tirou né, já deu uma conferida aí Zé, você acha que tá, já tá no ponto, já tá, ficou mais ou menos 20 minutos ali, mais né, uns 40 minutos né, 40 minutos ali, ó pra você ver ó, tá soltando, tá soltando legal, isso aqui olha que a gente, o comendo vai tá bem molinho Boa, agora vai fazer a segunda parte então? É, agora depois tirar isso daqui, porque não cabe na grelha os dois, não, não cabe Tira esse pedaço aqui, aí depois já o outro, então beleza, muito bem ó, pacu, pacu pizza já tá aqui nessa pequena tábua, né, eu e o Zé fizemos uns malabarismos ali, não temos as ferramentas apropriadas pra tirar ele da grelha, mas conseguimos, né, tá bem assadinho mesmo E agora o Zé vai preparar o outro e a gente vai trazer as imagens, valeu Beleza meus amigos, começar, segunda parte aqui o Zé, eu quero pegar o Zé preparando, ver como que é o milagre aí que ele faz aí Já tô munido aqui da minha grandiosa cerveja, então vai Zé, vai dando a receita aí Então, cara, aqui já pegamos o pacu já desossado, né, vou jogar um limão nele, já joguei um pouquinho de sal Limão? É um limão? Meio limão? Ah, vou jogar um limão Não tem receita, a receita é no olhômetro É Boa, garoto Um limão Caramba, eu que sou acostumado a tomar água com limão lá no Japão, eu tomei uma água com limão aqui, mas o limão eu tinha esquecido o tanto que é azedo o limão aqui do Brasil Ó, Zé Ah, e aí? Ó, uma cortadinha aqui na carne aqui pra o tempero aprofundar legal, né Boa, garoto Ele sabe das coisas, galera Esse menino sempre foi bom na cozinha Agora a gente já pega aquele glorioso vinagrete Aê, rapaz, esse aí foi A segunda etapa do vinagrete Mas esse aí o crédito não é seu, né Quem fez foi a Andréia, né Opa, minha cunhada que pôs a mão ali, ó Foi mesmo Então, beleza Jogou em cima Jogou em cima Ah, por isso que fala que é pizza O peixe fica como se fosse o discão, a massa A massa é da pizza, né E o recheio é... O recheio é esse recheio natural aqui, né Ah, acertou, miserável Aí sim, hein Ô, meninão sabido Nem parece que foi criado com vó É nóis Boa, garoto Quanto mais recheio, melhor, Zé Ah, é bom, hein, cara O recheio Né, porque na brasa Se não colocar o recheio A carne fica muito seca, né Muito seca Aí eu... Esse recheio aqui Esse vinagrete aqui Deixa bem molhadinho Fica muito bom, né Eu gosto Legal, hein Aí sim, galera Você que mora no Brasil E tá assistindo esse vídeo Aí na sua cidade aí Já tem esse perfil aí De peixe já aberto Sem espinha Porque eu achei muito Muito novidade isso aqui Porque geralmente a gente comprava lá no porto Lá na beira do... Na beira do rio Aqui na ilha, né Aí o cara te entrega lá o discão Peixão lá E você tem que se virar Fazer tudo Eu mesmo Opa, até a cabeça vai rolar Ah, vai rolar também Muito bem, né Não perde nada aqui com o Zé Não, a cabeça tem... É muito boa também Aí vai que vai Beleza Então, vamos levar um... Partiu Partiu Opa, não vai, já vai Partiu lá pra churrasqueira Iniciando... No início você coloca embaixo É, já coloca o... Opa, caiu o... Caiu o ferrinho lá É Deixa aí em cima Deixa por cima Ó, tem um ferrinho ali Se quiser tentar depois Pra você colocar aí em cima Aqui agora A churrasqueira Minha máquina Essa, galera Minha máquina agora A do Japão lá Eu passei lá pro... Grandioso Kawada, né Tá cuidando da nossa máquina lá Minha máquina agora Parece a churrasqueira Durante os próximos meses aí Ah, se tiver ruim Deixa, Zé Então deixa quieto Ele vai... Agora tá quente Deixa em cima mesmo Opa, guarda aí Já tem um lá pra gente Divertindo, né É, então Isso aqui já é a segunda parte Não tem problema Fechou, Zé Boa, garota Valeu, Zé Beleza Agora vamos fazer A prova aqui Do grande peixe Aqui, hein Talvez é Assim o peixinho Ficou bom mesmo Rapaz Pedacinho pequeno, né Boa Olha aí, Zé Ana Maria Braga Ana Maria Braga Mas só não vou passar Debaixo da mesa Olha o negócio Bate aí Vai, viu Mas ficou bom mesmo Ficou bom, mano Que bom que você gostou, viu Zé Top, hein Vai até rolar um story Olha aí Vamos, Zé Meu fato Já deu na colinha Beleza, valeu Meu Deus É, lá Tá olhando pro tio dele Foi o tio que fez Só comi duas garotas Isso aí, Garotão A prova aí pro tio Respeita pra ele Aí, ó Não deixa nem a mãe comer direito Vixe Olha lá Nossa Comeu tudo, mãe Comeu dois pratos O meu repetiu duas vezes Caramba Cadê, cadê, ó Olha Vixe, mamãe Isso aí Peixinho Aprovado Aprovado, galera Foi aprovado aí o peixe Aprovado Opa Unânime Foi unânime Aí, ó E aí, mãe Gostou do peixe do Zé? Muito mais Ficou ótimo Aí, unânime Todo mundo gostou do peixe Até eu que não sou muito fã de peixe assado Gosto mais de fritinho É top Melhor que eu já comi até hoje Valeu Olha lá o autor lá Valeu, Zé Valeu Ai, ai, ai Mordendo o dedo da mãe Terceiro round Terceiro prato Do Rafinha Ai, ai, ai Ei, mãe Não vai comer hoje, então? Não É pelo jeito não Ele vai comer comigo Olha Eita nóis Ai, brincou na água também Olha lá Ficou com fome, né? Olha Vixe Que lima nova, hein? Meu Deus Que peixe gotoso É esse, gente? Nossa Mãe, o que é isso? Caramba Muito bem, Rafinha Pega o papai Pega o papai Pega o papai Vou pegar o papai Vou pegar o papai Vai pegar o papai Vou pegar o papai Vou pegar o papai Pega o papai Pega o papai Pega o papai Ih, que medo de pacu Comeu quase o pacu inteiro, cara Tá doido O barrigão cheio de pacu Ih É, nenenzão Aí sim Segunda parte O mano falou que essa parte aqui ficou melhor Por que, Zé? Demorou mais pra assar? Ah, ele assou com mais tranquilidade Mais calmo No fogo Você deixou mais em cima, né? Primeiro ele tava com mais pressa, né? Certo Aí ele assou mais acelerado Esse aqui com mais calmo A parte do couro embaixo ficou mais Sozinho, né? Você conseguiu pegar Ele não quebrou Nossa O barriga tá cheio agora Mas a gente vai atacar ele depois Galera Não é porque foi meu irmão que fez E tá aqui na frente, não Mas ficou top O sabor ficou massa, Zé Ficou muito bom mesmo Ficou muito bom mesmo Realmente o limão No tempero tem Enriquece, né? É Opa Chegou, gente É, chegou Acho que é o sogrão, hein? Chegou na hora, hein, rapaz Ô, cheirinho, irmão, hein? Sentiu o cheiro Beleza Eu vou dar uma limpadinha Essa grelha aqui pra pôr a carne Você ouviu aí, né? Pra limpar a grelha Pra passar carne É, pra passar carne Meu Deus Ô, saudade de Japão Passou 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 Valeu, galera É nóis Então, beleza O vídeozinho de hoje aí Numa quarta-feira à noite Junto aqui com meus familiares Meu sono tá chegando ali Então, é isso, galera Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo aí É nóis Valeu Pai, tá voltado Tchau Obrigado.